Neymar Júnior já registrou filha caçula. Eu vou falar aqui pra vocês o que está no metrópolis.com, reportagem de Beatriz Queiroz. Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Parece que Neymar realmente é pai pela terceira vez. De acordo com o documento obtido pelo portal de Léo Dias, o jogador de futebol teria registrado a filha de Amanda Kimber, Helena. No suposto documento, Helena aparece com Neymar da Silva Santos Júnior e Amanda Kimber de Azevedo como seus pais. Está aqui, não é? No documento. Então, a menina nasceu na quarta-feira, 4 do 7, na maternidade de São Luís, está em São Paulo. Supostamente, ela é o fruto da relação entre o jogador e a modelo. O jogador ainda não se confirmou, não confirmou a paternidade, mas já registrou. Deixe aí o comentário de vocês.